E aí pessoal, uma novidade de ponta mesmo, mestiça de Rolanda, vamos contar com as que tem aqui Duas Olha que noviada, boa Essas novi ficam na Silaje, vamos novi há mais ou menos de ano e meio, entre mestiça de Rolanda e Holandesa Fica na Silaje até certa hora, depois fica no Piquete também, logo em seguida elas vão para os pastinhos Olha aí E aí E aí Vamos lá.